Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, esse bolo de coco com essa crosta de coco e leite condensado. Olha que lindo que ficou, é um bolo super fácil de fazer, é um bolo muito fofinho, muito gostoso para tomar com cafezinho. Olha só que delícia! E para você que não me conhece, eu sou a Rê, vamos começar a nossa receita? Em uma vasilha coloca um pacote de 100 gramas de coco ralado seco, uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal, está em temperatura ambiente. Agora eu vou hidratar o coco com leite condensado. O leite condensado você vai colocando, olha, bem pouquinho, agora mistura bem. Eu usei aproximadamente meia xícara de leite condensado, foram 130 gramas. Tem que tomar cuidado na hora de colocar o leite condensado, tem que ir colocando devagarzinho, vai mexendo, porque o leite condensado é só para hidratar o coco, ele tem que ficar um coco soltinho. Porque se você colocar muito leite condensado, acaba virando tipo uma massinha e quando você coloca ele em cima do bolo, ele afunda. E não pode afundar, o coco tem que ficar em cima da massa. Mas eu vou mostrar para você direitinho o ponto do coco. É bem facinho, fica um bolo bem gostoso, não fica muito doce. É um bolo muito fofinho, maravilhoso, perfeito para tomar com cafezinho. Olha, vou colocar mais um pouquinho. Vai mexendo para hidratar o coco. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo para você. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Assim você me dá uma força, ajuda o canal a crescer, tá bom? Olha, esse é o ponto dele, você está vendo? Ele está hidratado, mas ele está soltinho, ó. Está floque. Agora eu vou deixar ele aqui no cantinho, que já já eu vou usar. Ó, soltinho. Você vai precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar. Agora bate por dois minutos. A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Todos os ingredientes estão marcados aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha, esse é o pontinho que ele fica. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa. Pode ser manteiga ou margarina sem sal. Eu estou usando margarina, em temperatura ambiente. Uma xícara de leite, em temperatura ambiente. Peneira uma xícara de farinha de trigo. Ao todo, são duas xícaras de farinha de trigo. Vou bater um pouquinho, só um pouquinho, para misturar os ingredientes. Cuidado para não bater muito, para não desenvolver o glúten da farinha de trigo, senão a massa fica pesada, fica um bolo que não fica muito legal. Mas se bater só um pouquinho para misturar os ingredientes, não tem problema nenhum. Para de bater. E eu vou peneirar a segunda xícara de farinha de trigo. Vou bater mais um pouquinho para misturar os ingredientes. É bem rapidinho. Parou de bater. Acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem. Olha que massa linda. Esse bolo, ele fica bem fofinho. É um bolo bem delicioso. Vou pegar a forma do bolo. Ela está untada, enfarinhada, 20 cm por 27 cm e 5 cm de altura. Coloca a massa do bolo. Arruma agora, amassa direitinho na forma. Agora é só ir colocando o coco hidratado, olha, por cima da massa. O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 30 a 35 minutos. Você faz o teste do palitinho. Coloca o palitinho no bolo, o palitinho saiu seco, o bolo está pronto. Coloca todo o coco ralado por cima, olha. Agora, forno. Olha o bolo, que lindo. Acabei de tirar do forno. Está bem douradinho. Para você saber se ele está bom, você pega o palitinho, olha, espeta no bolo. O palitinho sai seco. O bolo já esfregou. Agora eu vou jogar por cima um pouco de leite condensado. Olha só que delícia. Gente, a massa desse bolo é muito fofinha. Com esse coquinho assim, douradinho em cima. É uma delícia. Não precisa ter medo, porque não fica muito doce. Fica um bolo muito gostoso. Para tomar com cafezinho, com lanche da tarde, café da manhã. É perfeito. Olha que lindo. Vou cortar um pedaço. Olha só que delícia. Ele cresceu bastante, você viu? Fica um bolão, gente. Olha. Bolão. Olha a massa super fofinha. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Olha, façam esse bolo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.